E a dúvida estranha é melhor Porque ele tava com conjuntivite Foi pro Braz fazer compra a Pomp E eu, Leandro, IBD E aí a gente fez a compra O pai tava com mal fome Vamos comer Aí IBD tem um bagulho, né? Tipo, vamos comer bem, né? Vamos comer churrasco grego Vamos comer churrasco grego Eu já adoro churrasco grego Aí o IBD pegou Aí viu lá Tem Black Friday ali, ó Fritas e hambúrguer Vamos lá Acho que era no início de falar de Black Friday É, nossa, Black Friday Aí a gente falou Puta, maior fome, pá Vamos lá, mano Aí o Leandro falou Mano, o 13 vai ficar bravo Ele estava lá na ponte Aí ele vai ter que ir porra de 13, mano Vamos lá, comei porra Aí foi E eu agitando, né? Ah, na época do Dai Que o Dai podia tomar café E separar os pedidos de errado E a gente não vai poder ir lá Comer para tomar frita Pode, então vamos Chegamos lá Aí o IBD pediu para todo mundo lá Esperamos para caralho Chegou um pedaço de De cafta crua Rúcula? Pedaço de cafta crua Com quatro batatas fritas Uma rúcula E um fiozinho de óleo Lindo Nossa, era lindo Aqueles pratos da Ana Maria Braga Assim, ó Só um fiozinho de óleo Com uma rúcula E quatro batatas E uma Uma cafta crua Mano, o IBD não tem filtro, né? O cara servindo E o IBD foi Cadê o pão? Achou que era um lanche com frita Mano, o bagulho estava muito invernativo Era muito bonito Tinha nada A nossa fome não dava conta ali E a gente comeu E no final Aí eu lembro que a Tamice falou assim Ah, eu queria comer alguma coisa doce Lembra? Toda mulher tem esse negócio De comer alguma coisa doce Aí eu falei Ah, vamos lá pedir um pediganto Aí veio um bolinho da Ana Maria Com chocolate Aí ele não aguentava Aí o Leandro foi pagar a conta Que estava com o cartão da Pompis Só que o Leandro estava com o Juntivite E chegou lá Com um dióculos Para pagar a conta E ele do mundo O bagulho deu 250 contas Ele lá deu dinheiro pra caralho, mano Acho que todo o nosso look Daquele meio foi embora Foi embora só de pistou, mano Aí nós saímos lá fora Aí eu invento Ah, que essa porra Vai ver o que passou Aí chegou lá Fritas com hambúrguer Com o gerante Né? Petit Gâteau Trident Mendes Que porra é essa? Cadê? Não é mesmo Não é mesmo Não dá um aí O Mendes Um Trident Não comprei Trident Então volta lá, cara Aí passou o Trident Aqui O bagulho de R$10 De Trident É mesmo, não sei O cara achou que o Leandro era cego, mano Eu vou com ela Você aproveitou da minha idiotice E lá Fia coisa lá Vai galera Nesse estrancha Vamos passar um Trident No bagulho Tá Tchau 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 Obrigado.